Parece-me que podemos muito bem aproveitar este momento para brincar com variâncias e ver no que dá. Ao fazê-lo, vamos conseguir dominar melhores expressões que envolvem somatórios e mesmo o seu significado. Já vimos em diversas ocasiões que a fórmula para a variância... Vamos estudar a variância de uma população. É quase a mesma coisa que a variância de uma amostra, só que dividimos por n em vez de n menos 1. A variância de uma população é igual a... Bom, pegamos em cada um dos dados x índice i e aí subtraímos a média. Elevamos ao quadrado e depois calculamos a média disto tudo. Somamos a distância relativamente à média ao quadrado de cada um destes pontos de i igual a 1 a i igual a n e dividimos por n. Vejamos o que acontece se, por exemplo, expandirmos estes quadrados aqui. Vamos lá ver no que dá. Vejamos. Acho que o resultado vai ser interessante. Isto é o mesmo que o somatório de i igual a 1 a tn. Vamos multiplicar. Isto é o mesmo que x índice i ao quadrado menos... Temos de fazer algumas manipulações algébricas. Podemos fazer a multiplicação. Escrevemos x índice i menos 1.000 vezes x índice i menos 1.000. x índice i vezes x índice i é x índice i ao quadrado. Depois temos x índice i vezes menos 1.000 e menos 1.000 vezes x índice i. Se o somarmos dá menos 2x índice i.000, portemos duas vezes o termo, menos x índice i vezes 1.000 e menos 1.000 x índice i. Ao somarmos dá menos 2x índice i.000. Sei que isto do x índice i é um pouco confuso, mas não é diferente de dizer a menos b ao quadrado. A variável é que parece um pouco mais complicada. O último termo é menos 1.000 vezes menos 1.000, que é igual a mais 1.000 ao quadrado. Muito bem. Vou usar outra cor só para quebrar a monotonia. Vou isolar isto. A soma disto é o mesmo que a soma de... Se pensarmos bem, vamos aplicar isto a cada um dos x índice i, a cada um dos números da população. Se pensarmos bem, isto é o mesmo que... Se não estiverem familiarizados com a noção de somatório, isto é uma coisa boa para se ter em conta. Dá-nos uma boa intuição para isto. Isto é o mesmo que... Vou fazer aqui para ter espaço. que o somatório de i igual a 1 até iana do primeiro termo, x índice i ao quadrado, menos... Podemos pôr em evidência os fatores constantes. Quando estivermos a somar, só interessa ao que tiver o índice i. Neste caso, é x índice i. x índice 1, x índice 2... Isto é o que temos de deixar no lado direito do símbolo do somatório. Se já tiverem visto o correspondente módulo de cálculo, devem saber que o somatório é uma espécie de integral discreto. Nos integrais, somamos vários números e multiplicamos-los por dx, que é um intervalo muito pequenino. Aqui fazemos apenas a soma. No módulo de cálculo, mostrei que o integral é a soma infinita de números infinitamente pequenos. Mas não quero desviar muito do assunto. Tudo isto para dizer que o somatório de i igual a 1 até n no segundo termo é o mesmo que menos 2 vezes 1.000. Menos 2 vezes 1.000. Vezes o somatório de i igual a 1 até n de xi. Por fim, temos mais... Isto é um termo constante, certo? É constante, por isso podemos pô-lo em evidência. Mais 1.000 ao quadrado. Vezes o somatório de i igual a 1 até n. E o que temos aqui? 1.000 ao quadrado em evidência. Tirámos-lo do somatório, da soma, e ficámos apenas com 1. Por acaso, até podíamos ter deixado o 1.000 ao quadrado ali. Bem, seja como for, vamos continuar a simplificar. Em relação a isto, não podemos fazer... Na verdade, até podemos. Não. Não sabemos os valores de xi. Portanto, terá de ficar assim. É o somatório... Desculpem. Isto é apenas o numerador. Estamos a simplificar apenas o numerador. Depois, dividimos tudo por n. Isto é igual a isto a dividir por n, que é igual a isto a dividir por n. Divide por n no fim. Porque o numerador é que é confuso. Vamos simplificar o termo de cima. Vamos continuar. Isto é igual ao somatório de i igual a 1 até n de x índice i ao quadrado... Menos 2 vezes miu... Desculpem. Este miu não ficou nada bom. Menos 2 vezes miu, vezes o somatório de i igual a 1 até n de x índice i. E o que é isto? Como podemos reescrever isto? Basicamente, vamos adicionar 1 a si mesmo n vezes, certo? Isto é o mesmo que dizer que o que tivermos aqui se repete n vezes. Se tivéssemos x índice i, aqui, usávamos o primeiro termo de x e depois o segundo. Como temos 1, isto é o mesmo que dizer, adicionamos 1 a si mesmo n vezes, que é o mesmo que n. Então fica mais miu ao quadrado vezes n. Muito bem. E agora, deixem cá ver se há alguma coisa que possamos fazer. Lembrem-se, isto é só o numerador. Isto parece... Sim, somamos cada um dos termos. Vejamos, menos 2 miu de i igual a 1 até... Pensem nisto. O que é isto? O que é isto aqui? Vamos buscar aquele ano outra vez. Isto simplificado ficou assim. Dividimos por ano e ficou assim. Ficou assim, a dividir por ano. Que ficou assim, a dividir por ano, que é o mesmo que dividir cada um dos termos por ano. É o mesmo que isto, o mesmo que isto e o mesmo que isto. Como é que isto fica, simplificado? Esta é a parte interessante. Aqui não há muito mais que possamos fazer. Fica apenas somatório de i igual a 1 até n vezes xi ao quadrado, a dividir por ano maiúsculo. Esta é a parte interessante. Se eu pegar em cada um dos termos da população, os somar e dividir por ano, quanto dá? Isto aqui, se somar todos os termos da população e dividir pelo número de termos, é a média, certo? É a média da população. Ou seja, isto também é miu. Então, isto simplificado dá o quê? Menos 2 vezes... Quanto? Miu vezes isto tudo também é miu. Portanto, vezes miu ao quadrado. Miu vezes miu. Isto é a média da população. Foi uma simplificação interessante. Mas, o que temos aqui? Vejamos. Temos miu. n sobre n cancela-se. Ficamos com mais miu ao quadrado. Foi uma simplificação muito interessante. E agora simplificamos isto. Neste lado não há muito que se possa fazer. Fica o somatório de i igual a 1 até n de xi ao quadrado sobre n. Como veem, temos menos 2 miu ao quadrado mais miu ao quadrado. É o mesmo que menos miu ao quadrado, certo? Menos a média ao quadrado. E chegámos a uma forma interessante de representar a variância. Podemos calcular a média dos quadrados de todos os números, que neste caso é uma população, e subtrair a isso a média ao quadrado dessa população. Esta pode ser, dependendo da forma como façam os cálculos, uma forma mais rápida de calcular a variância. Brincando um pouco com manipulações algébricas, passámos desta fórmula, que nos obrigava a subtrair a média a cada um dos dados e elevar ao quadrado. Como é evidente, antes de fazermos o que quer que fosse, temos de calcular a média. Elevamos ao quadrado, somamos tudo e calculamos a média. Quando somamos e dividimos por n, simplificámos-la, usando o álgebra, e transformámos-la nesta. Estamos a chegar a uma fórmula que só envolve os dados em bruto, originais. Queremos escrever isto em função de xi. Então, sim, teremos uma fórmula só com os dados brutos originais, que, muitas vezes, é uma forma mais rápida de calcular a variância. Vejamos. 1.000 é igual a quanto? O que é a média? A média é igual ao somatório de i igual a 1 até n de cada um dos termos. Calculamos a soma de cada um dos termos a dividir pelo número de termos. Isto é igual a... Se olharmos para aqui, podemos reescrever esta expressão assim. Vou fazer um traço aqui. Isto pode ser reescrito como a soma de i igual a 1 até n de x índice i ao quadrado, tudo isso sobre n menos 1.000 ao quadrado. 1.000 é isto. Isto tudo ao quadrado. Quanto é isto ao quadrado? É, vejamos, x índice i, calculamos o somatório até n desde i igual a 1, elevamos isto ao quadrado e dividimos por n ao quadrado. Esta de todas parece-me a fórmula mais simples. Se soubermos a média da população, podemos elevá-la ao quadrado e pô-la provisoriamente de lado. Mas, em primeiro lugar, temos de elevar cada um dos números ao quadrado, sumá-los e dividir pelo número total de dados. Não sei se escrevi... Não, apaguei a última série de números, mas posso mostrar-vos que a variância é a mesma. Portanto, para mim, esta é a fórmula mais simples. No entanto, esta é mais rápida, porque nem sequer precisamos de calcular a média previamente. Para cada xi, basta fazer esta operação. Depois, é só dividir por n e por n ao quadrado e também obtemos a variância. Não é preciso fazer estes cálculos antes de descobrir a variância. Bom, achei que seria instrutivo e quis dar-vos mais uns exemplos de manipulações algébricas, envolvendo a notação de somatório, mostrando-vos estas outras formas de expressar a variância. Honestamente, há livros que nos dizem que a variância pode ser representada assim, se estivermos a falar da variância da população. E assim, ou mesmo assim. Mas é bom saber que basta alguma manipulação algébrica para passarmos de uma para a outra. Bom, acabou o tempo. Vemo-nos no próximo vídeo.